Eu vi, Paulo Gomes, o Fone, DRX, uma plaidinha Me bateste, onde dói mais, onde dói mais, baby Tu me acheste, onde dói mais, onde dói mais, baby Me bateste, onde dói mais, onde dói mais Me sede mais, me sede mais, amor me faz, amor me faz Sou feliz, a todo tempo obsessivamente nem consigo dormir Regressa por favor é demais para mim Apaga o que disse, saiu da raiva Sou fã e ciúmes, quem realmente ama Faço de ti, eu te reconheço da raiva Não dás motivos de tanta insegurança Tu, 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 és mundo especial na minha vida Eu não sei amar, mas tu sabes, por favor me ensina Muito bem sem ti, faço de tudo só pato ao pé de ti Não te vou mentir, sou do outro lado é que eu consigo dormir Mas não querem nem ver bem, saudade dos cafunés E contigo amanhecer, até um mês já te nascer Me bateste, onde dói mais, onde dói mais, baby Tu me mexeste, onde dói mais, onde dói mais, baby Me bateste, onde dói mais, onde dói mais Inserto mais, inserto mais, amor me faz, amor me faz, amor me faz, sou comigo Para as brigas e problemas, encontramos soluções As amigas estavam a agitar, a fomentar discussões Eu nem sei mais viver sem ti, e nada mais faz sentido Meu coração tá partido, meu mundo tá dividido Garrafas de cartuchas fazem companhia Mais nada se compara à tua companhia Eu gostava de tudo, até testemunhas Hoje já não estamos juntos, amo aqui em dia Me bateste, onde dói mais, onde dói mais, baby Tu me mexeste, onde dói mais, onde dói mais, baby Tu me mexeste, onde dói mais, baby Tu me mexeste, onde dói mais, baby Tu me mexeste, onde dói mais, amor me faz, amor me faz, sou comigo